Vê... Sei lá... Galera, conversando mais um videozinho aqui Sim ou não? Coloca aí cá Ahn... Já fiz, nunca fiz, né? Resumindo Ahn... Já deu beijo triplo? Não Não... Acho que... Deve ser ruim Rui não, mas deve ser difícil É... Complicado Quer ver? Tá namorando Sim galera Maluca 3 Já se irritou por coisa boba? Claro É... 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 É que nós não... Passei junto Ahn... É 5 né? 5 Ahn... Já bateu no seu amigo E... Pediu pra ele... Implorou pra ele não... Contar pra ninguém? Claro galera Normal né? É... 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 Passei galera Uhn... Dá Whic no vídeo Se inscreve Fui! Tchau.